Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer o macarrão de abobrinha super simples, fácil e gostoso. Peguei a abobrinha aí e esse ralo mais fino e vou passando aí como vocês estão vendo e vai saindo as fatias, né, as tirinhas de abobrinha, que é parecendo macarrão e espaguete. Gente, tão facinho de fazer, parece difícil, mas não é não. Ralei aí um alho, piquei um pouquinho de pimentão e cebola, vocês podem colocar os temperos que vocês quiserem. Coloquei um pouquinho de banho aí na panela e vou refogar esses temperinhos. Tudo bem simples. Refogo bem aí, depois que já refogou, é só vir com o nosso espaguete de abobrinha, né? Refoga ele bem, não precisa colocar água, tá, pessoal? Porque ele já, só com um vaporzinho já cozinha. Coloquei um temperinho aí sazão, mas se você não gostar, não precisa colocar. Uma pimentinha do reino. Vocês podem colocar orégano, cheiro verde, tá, qualquer tempero que vocês gostarem. Dá uma misturadinha e é só tampar a panela e deixar abafar por uns 5 minutinhos. E tá pronto, gente, olha só. Ele fica super molinho, super saboroso. Vocês já fizeram? Deixa aí nos comentários. Eu fiz aqui e amei. Todo mundo aqui em casa amou. Super rapidinho de fazer, né? Ah, e quero aproveitar pra dar uma dica pra você que tá precisando emagrecer. Vocês já conhecem o Lift Detox Black? Um suplemento totalmente natural que te ajuda a emagrecer. Vou deixar o link pra vocês adquirirem aí embaixo. Beijos, tchau, tchau! E aí E aí E aí